Olha, nós temos total confiança de que agora vai. Temos que ir porque essa é a oportunidade que nós estamos tendo em muitos e muitos anos, nunca chegamos tão próximo. É legítimo que cada setor procure fazer o lobby, lobby correto de defender o interesse da classe que representa. Agora, o que nós estamos vendo de diferente é que existe uma conscientização não só no Congresso Nacional, mas uma conscientização da população brasileira que está cansada dessa discussão de preços altos, de pagamento de impostos, de dificuldade de investimentos. Então, essa conscientização permeou também entre os deputados e senadores de que é preciso fazer uma mudança no Brasil, porque o Brasil está ficando excluído das grandes potências dos grandes países em desenvolvimento, principalmente por ter um sistema tributário infeliz, um sistema tributário incompreensível, um sistema tributário completamente caótico, que você não consegue explicar para ninguém, nem para nós mesmos. Então, essa conscientização está fazendo com que os deputados e senadores saibam que é preciso aprovar agora uma reforma que está madura. Claro que pode não agradar a todos, mas o que nós temos que pensar não é nesse ou naquele setor. Nós temos que tirar essa discussão e pensar no que é bom para o Brasil, para o povo brasileiro, para a população brasileira. Então, é daí que vem a nossa confiança de que, como disse o presidente Arthur Lira, essa reforma vai ser aprovada.